Olá, eu sou a Tia Lu, hoje nós vamos fazer uma árvore, uma árvore bem grande para painel. Já cortei as minhas peças, fiz também o acabamento, agora eu vou mostrar o molde para vocês. Esse é o tronco da árvore, eu fiz em duas partes, como a árvore é bem grande, então o molde eu fiz em várias folhas. Eu vou explicar primeiro essa parte menor aqui do tronco da árvore, porque depois nós vamos montar essa peça. Vocês irão receber o molde em várias partes, tá? Eu fiz em várias folhas de papel A4 e depois vocês vão montar. É só recortar no risco, encostar uma parte na outra e colar com uma fita adesiva. Aqui é só prestar atenção, como eu estou montando o molde, vocês não vão ter dificuldade. Olhem aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a sombra, mas o molde está certinho, tá? É só recortar, chegar bem pertinho assim as partes, colar com uma fita adesiva. Não pode colocar uma parte sobre a outra, porque vai diminuir o molde de vocês. Então, agora eu vou mostrar a outra parte do tronco da árvore. Essa parte aqui é um pouco maior, mas os moldes vocês vão montar do mesmo jeito desse que eu acabei de mostrar. Olhem aqui, essas duas partes vocês vão colocar aqui na parte de baixo. Eu vou colocar agora essas outras duas partes aqui. Eu vou puxar um pouco aqui para baixo, para que vocês possam ver a parte de cima. Eu vou colocar agora mais duas partes aqui, essa aqui é desse lado e essa outra. Eu vou deixar também o molde desse matinho, vou colocar aqui para vocês. Os moldes, eles são como um quebra-cabeça, porém, vocês têm aí o vídeo para poder montar, tá? Então, vai estar fácil. Para fazer a copa da árvore, eu fiz dois modelos, tá? Então, temos esse daqui, essas peças nesse modelo. Eu deixei aqui também o molde. Aí, gente, essa árvore eu fiz desse jeito, porque assim vocês vão poder fazer do tamanho que vocês precisam. Então, se quiser ela bem maior que esse que eu estou deixando, é só confeccionar mais peças. Então, para a copa tem essas peças e essa outra que eu vou mostrar agora. Essa peça aqui, ela é um pouco maior do que essa outra que eu mostrei. Então, essa daqui eu fiz o molde em duas partes. Então, vocês vão montar desse jeito e depois vocês vão recortar a quantidade que vocês acham que vai ficar melhor para o tamanho da árvore. Eu cortei dez peças dessa aqui, dessa maior, para fazer a copa da árvore e cortei cinco peças dessa aqui menor. Como vocês podem ver, eu usei dois tons de verdes, porém, vocês podem fazer apenas com um tom de verde, tá? Aí, também, vocês é que vão usar a criatividade. Eu mostrei aqui para vocês como eu cortei as minhas peças para montar a copa da árvore, porém, eu quero deixar uma dica aí para vocês. A minha árvore eu vou fazer com várias peças desse modelo, mas vocês podem fazer de um outro jeito. Então, olhem aqui, aqui eu emendei quatro folhas de papel A4 e vou fazer aqui um molde para que vocês possam ver. Eu coloquei aqui uma peça, tá? Agora, eu vou colocar uma outra peça aqui, nessa posição. Aqui, gente, apenas uma dica, tá? Porque assim vocês vão poder fazer a árvore de vocês com peças maiores e também fica bem legal. Então, aqui, olhem, eu vou riscar desse jeito que está aqui. Olhem aqui, então, se tirar, olhem como vai ficar. Aqui, eu fiz uma peça maior. Então, vocês podem fazer também a árvore de vocês com essa peça aqui maior, se vocês quiserem, tá? Aí, vocês vão cortar a quantidade de peças que vocês vão querer colocar na árvore de vocês. Pode também fazer peças nessa medida e colocar junto com as peças dessa outra medida aqui. Aí, também, é usar a criatividade. Eu fiz esse outro molde que eu acabei de mostrar apenas para deixar dicas, tá? Porque, às vezes, vocês vão achar essas peças aqui pequenas e vão precisar fazer mais. E, do outro jeito, às vezes, vocês vão achar mais bonito. Então, eu gosto de deixar aí várias dicas. Agora, eu vou posicionar aqui o tronco da árvore e já vou colar. Essa parte aqui, eu vou deixar debaixo, vou deixar assim. Então, aqui, olhem, se eu quiser um pouco menor, eu posso fazer assim. Se eu quiser maior, eu faço desse outro jeito. Então, eu vou querer assim, um pouquinho maior, tá? Tá? Eu vou colar assim, desse jeito que eu coloquei. Vou passar a cola aqui nessa parte. Aqui, eu fiz esses riscos usando lápis de cor. Esse lápis de cor aqui é tom de pele. Eu já mostrei, tá? Como é esse lápis, a marca. Então, vocês podem olhar aí no canal. Eu vou, então, fazer esse risco que eu fiz aqui. Só para que vocês possam ver, tá, gente? Eu risco assim, olha. E esses outros traços, eu faço desse jeito aqui. Então, eu passei aqui um pouquinho de água, tá? Tem uma gotinha de água aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, é assim que eu faço, tá? Esses acabamentos. E depois, eu passei os despastel. Eu passei aqui o despastel. Se não quiser passar, também fica bom desse jeito. Nem todo mundo tem, então, é por esse motivo que eu gosto de mostrar, tá? Pode fazer com despastel e sem despastel. Agora, eu vou montar a copa da árvore. Vocês não vão conseguir ver, assim, por completo, tá? Mas, depois, eu vou mostrar toda a copa da árvore já com o tronco, tá? Aí, vocês vão ver aí e vão falar pra mim se acharam bonito. Ou, se não gostaram, podem deixar também dicas aí nos comentários, tá? Eu quero distribuir essas peças aqui de uma forma que a minha árvore vai ficar grande. Eu fiz esse acabamento aqui nessa parte do tronco da árvore porque nesse lado aqui eu não vou colocar o verde, tá? Vou colocar apenas nesse outro aqui. Tá? Aqui, entre as peças, é interessante a gente encaixar sem deixar gretas. Então, aqui eu vou colocar bem justinho. Eu já vou colar essas peças e depois eu vou descer um pouco a árvore. Eu não vou colar, assim, a minha peça com muita cola porque eu quero que ela fique com movimento. Nessas partes aqui, a gente pode encaixar pra ficar mais bonito. Mas, assim, encaixar de uma forma que a gente aproveite também mais a peça pra que fique mais alta. Eu fiz o acabamento aqui em todos os lados porque pra gente montar aqui, como estou decidindo agora, como vai ficar, então, assim, fica mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui sobrou essas duas peças menores, eu vou colocar para que a árvore fique mais alta. Legenda Adriana Zanotto Ela ficou bem grande. Agora com esse lápis de cor verde, eu vou fazer algumas marcas aqui. Eu vou fazer apenas nessas duas partes e depois eu faço nas outras e volto aqui para mostrar a vocês. Então vocês podem deixar do jeito que está, se não quiser passar também o giz pastel, também não tem problema. E agora eu vou deixar essa outra opção de fazer algumas marquinhas com lápis. Eu gosto de fazer essas marquinhas com uma certa profundidade e é justamente isso que eu acho bem bacana, tá? Acho o acabamento mais bonito. Então aqui eu fiz o acabamento mais bonito. Então aqui eu apenas marquei, agora eu vou molhar a ponta do lápis para poder escurecer um pouco. Então aqui eu apenas marquei, agora eu vou molhar a ponta do lápis para poder escurecer um pouco. Eu fiz aqui, né? No verde claro e no verde escuro. Aqui, olha, não secou ainda, eu vou passar o dedo, tá? Olha aqui, eu gosto muito desse acabamento. Se quiser, pode passar também o giz pastel, tá? Mas aqui eu não vou passar, eu vou apenas fazer essas marquinhas em outras partes e volto aqui para mostrar a vocês. Eu já fiz as marquinhas em todas as peças. Eu disse que não iria passar o giz pastel, mas eu vou usar esse aqui. Eu fiz aqui também, olha. Eu vou passar aqui junto com vocês nessa parte. Assim, vou passar só um pouco e espalhar com o dedo. Eu vou passar aqui também nessa outra cor, só para que vocês possam comparar, tá? O importante, gente, para fazer o acabamento assim com o giz pastel ou com o lápis de cor, é que seja de cores diferentes do EVA. Tá? Então, assim vai realçar. Tá? Então, assim vai realçar. Aqui, olha, nessas peças da copa da árvore, em todas as peças, também aqui no tronco da árvore, eu usei aqui o verde e usei também o preto. Aqui eu usei o marrom e usei também o preto. Mas vocês podem usar aí pequenos pedaços de EVA e fazer aí um teste na casa de vocês. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui com o giz nessas outras peças e volto para mostrar a vocês. O tronco da árvore também pode ser cortado assim, sem essa emenda. Vocês primeiro podem unir os moldes e depois cortar em uma placa grande de EVA. Aqui na minha cidade eu não encontro o EVA no metro, então eu precisei fazer assim com essas duas partes. Ficou com essa emenda. Porém, para quem consegue a placa grande, aí já pode fazer apenas uma peça. Aqui na copa da árvore também é a mesma coisa. Se riscar aqui, depois de montar assim os moldes, riscar em volta, vocês vão ter uma peça única, tá? Não vai ficar com essas partes assim, é uma sobre a outra. Vai ficar apenas esse risco aqui pelo lado de fora e vai fazer uma árvore grande e bonita também. Bem, hoje nós confeccionamos essa árvore grande, ela ficou com um metro e meio, é um ótimo tamanho para painel. Tem também aqui no canal esse saci. Esse saci também ficou com um ótimo tamanho para painel. Ele tem um metro e dezesseis centímetros. Vocês encontram também os moldes, o passo a passo dessa emília, também dessa árvore. Além dos moldes, tem atividade para colorir ou pintar. Esse saci aqui menor, também eu fiz os moldes e também tem atividade para colorir, tá? Colorir ou pintar, tá no jeitinho de imprimir. Tem também essa árvore. Aqui. Essa árvore também tem um modelo de atividade, uma sugestão de atividade. Pode fazer colagem, igual eu fiz aqui. Pode fazer a colagem usando papel color set. Com essas outras peças aqui também, pode fazer colagem com as crianças. Esse matinho eu confeccionei no vídeo que eu fiz, esse saci maior, mas eu vou deixar também os moldes aí para vocês hoje. Eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo a imagem tá completa dessa árvore, para que vocês possam ver que maravilha ficou. Os moldes que eu uso aqui em meus trabalhos, sou eu quem crio, eu desenvolvo pensando em vocês, para compartilhar com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.